Oi minha gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, hoje vim mostrar as peças que eu produzi, coisas maravilhosas, coisas mais lindas que vocês estão vendo aí. Mas antes de começar, eu quero deixar um recado. Meu nome, para quem não conhece, meu nome é Michel Chimenez. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Não esqueçam de deixar o seu like, seu comentário. E acredito que é muito importante para mim crescer aqui no meu canal, que está começando. Espero que gostem e vamos lá começar a nova produção que eu fiz. Que coisa mais linda essas peças. Gente, eu fiz essas peças que eu produci bem devagar, porque meses que eu estava muito mal, eu estava muito mal mesmo. E também tive os compromissos que cuidaram da minha mãe, que minha mãe fez uma cirurgia. Por isso demorou bastante essas peças. E tem outro modelo também, que eu estarei mostrando em outro canal. Mas, finalmente, as peças estão prontas. Essas todas são prontas são prontas para distribuir para os clientes, né? Os clientes, espero que elas amem esse modelo. Uma coisa mais linda, né gente? Então, vamos começar. Vou estar tirando essas que estão aí e vou colocar um por um para vocês verem. Lembrando que cada cor, cada tapete é um par. É um par de dois tapetes, tá gente? Vamos lá? Olha só, a primeira peça que eu gostaria de mostrar, que eu achei coisa mais linda. para essas cores, essas cores, esse modelo. Para quem não conhece, esse é o modelo Janine. Sim, eu aprendi do canal da Janine Freitas, né? Ela que tem vídeo aula desse modelinho. E eu adquiri esse modelo porque eu achei que ela foi a coisa mais fácil de produzir e é econômico, né gente? E lembrando que eu trabalho com fio 8, né? Eu gosto muito de trabalhar com fio 8. E esses barbantes, elas são da marca FFFA barbante, né? Eu vou deixar na descrição todas as informações necessárias, para não esquecer, para quem quiser adquirir. Não estou padronizando, mas eu estou aqui para quem interessa. Então, gente, esse modelo eu achei a coisa mais linda dessas cores, né? É muito fácil, muito rápido de produzir esse modelinho. A do canal da Janine Freitas, ela explica muito bem. Para quem quiser, vai lá no canal dela, para vocês conhecerem, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu tenho bastante vídeo-aulas dela, né? Então, minha gente, esse tapete está medindo 81. Ai, eu até esqueci. Peraí por aqui, ó. Prontinho, minha gente. Pontei. Descopi a falta de informação que eu precisava estar fazendo para vocês. Eu não vou estar mostrando, porque senão o vídeo vai estar prolongando, né? Tem gente que coloca na hora, metido com fita, e pesar na balança, e tal, né? Então, é mais fácil já ir falando, porque já o vídeo vai, para não ficar muito longo, né? Enfim, esse modelo, esse tapete, aliás, todos os tapetes, são do mesmo tamanho, o mesmo peso, alguns podem ultrapassar, ou menos, mas o tamanho e o peso é a mesma, porque eu estava aprendendo, com o tamanho do par de tapetes, igual, né? Com o tamanho igual e com o mesmo valor, né? Fica mais fácil para mim. E esse tapete, ele está medindo 80 por 56. E ele está pesando 482 gramas, né? Fica muito bonito, é o tamanho grande, né? E eu tenho certeza que tem gente que gosta desse tamanho, né? Ele é ideal, esse tamanho, para o banheiro, para o banheiro, né? Para quem tem um banheiro grande, né? Eu acho que fica bonito, né? Aquela parte da pia, e o outro pequeno do vaso, né? Eu já estou aprendendo, já estou com ideias para fazer a nova produção desse tipo de jogo de banheiro, né? Mas, por enquanto, esse é o par de tapetes, de dois tapetes, né? Então, para mim, ele é ideal mais para o quarto, mais para a cozinha, para a varanda, mais portas, né? Qualquer lugar que tiver, quem der, fica lindo, lindo, lindo. Esse tamanho de 80 centímetros, né? Eu acho que fica bacana esse tamanho, né? Todos esses estão aproximadamente desse tamanho, aproximadamente do peso também, né? Então, minha gente, o que vocês acharam dessas cores, dessa combinação? Para mim, eu fiquei apaixonada por essa combinação, né? Que ficou coisa mais linda, eu tenho certeza que alguém vai adquirir esse modelo e essa combinação, coisa mais linda, né? Agora, eu vou mostrar a próxima cor, a próxima combinação, certo? Ah, lembrando que eu até que eu quase ia esquecendo, né? Como eu falei para vocês, que a marca do barbante é da FFA Barbante, né? E as cores que eu escolhi, é o cru e o preto, fica mais fácil identificar que é essa combinação, né? Mas, eu vou te falar uma coisa, essa marca minha, nossa, ela é maravilhosa. Ela é uma coisa de limpo, é uma espessura maravilhosa, ela é muito macia também. Eu gosto de trabalhar com ela. Eu gosto dessa marca, porque, para mim, facilita muito a minha grande compra de barbantes, porque a dela não precisa de CNPJ, né? E algumas, as outras marcas precisam de CNPJ para fazer a compra, né? Isso dificulta muito para as crocheteiras, não é verdade? Então, eu encontrei essa marca, a maravilhosa, que não precisava disso, até porque eu nem ligava na CNPJ que precisava, né? Porque tem algum site que também não precisa. Mas, a maioria que tem um valor mais baixo, ou com as marcas de barbantes, fica difícil comprar por conta do CNPJ. E, para nós, a gente ainda querendo um barbante mais de conta, não é verdade? E isso está ficando mais difícil para nós, né? E espero que alguma das maiorias podam abrir exceção a esse CNPJ, né? Que eu acho que não precisa disso. O que vocês acham, Letícia? Bom, eu vou mostrar outra combinação, certo? Prontinho. Aqui está a próxima combinação. Olha que coisa mais linda dessas cores, menina do céu. Vocês estão vendo essas cores? É bem parecida ao vivo, né? Essas cores são do azul petróleo e o cru. Esse azul petróleo é excelente... É uma excelente... É, eu me falo. Eu falei errado, né? É uma cor maravilhosa. Eu gosto dessa cor, porque ela tem uma cor diferencial, né? Para quem conhece do petróleo, eu já peguei uma vez, Da Euroma, eu peguei o petróleo, ela é bem mais escura do que essa, né? Então, parecia como se... Não tem como... Na verdade, parecia como marrom, preto, né? Essas coisas bem escuras, que não dá para enxergar a cor real, né? Então, e já essa daqui, dessa marca, é maravilhosa. Ela deixa uma cor impecável, né? Olha que coisa mais linda. E outra coisa que eu vou mostrar para vocês, Olha a leveza que ele tem, que eu fiz uma medida certinho, Tem algumas... Em algumas partes do vídeo aula, que está um pouco diferente. Gente, só modifiquei pouca coisa nesse bico, Para que pudesse deixar o tapete mais leve, Para deixar mais retinho, Que eu não gosto de ficar... Aquela parte que fica... Ir por a casa, é... Torto, é... O do lado, essas coisas, sabe, né? Então, eu gosto dela... Eu gosto muito de deixar ela retinho, Sem apertado, nem alargo, né? Então, eu vou mostrar para vocês como que é, tá? Eu não gosto de mostrar, não, porque eu estou horrorosa, né? Eu estou com uma roupa de pichão, mas ainda... Então, é... Só vou mostrar para você, E eu vou levantar ela e jogar para ver como que ela fica, né? Ela eu achei perfeita. Vocês viram? Viu que beleza, né? Não tem nenhum problema que pudesse arrumar, né? Ela está tão retinha, eu amei, eu amei esse modelo. E... E o que vocês acharam dessa cor? Vocês procuram dessa cor também? Será que as clientes amam dessas cores? Principalmente o palmejo e petróleo, né? Agora, eu vou mostrar para você a outra combinação, certo? Olha, essa outra combinação maravilhosa. Gente, eu acho linda essa cor. Essa cor, ela é verde cana e ucru. Esse verde cana é uma cor muito diferente das outras. Aquelas cores tradicionais que eu acho muito bonito também. Aquele verde meio que é... Verde natureza, né? Que é difícil de achar essa cor. Mas quando eu comprei essa cor, eu imaginei que fosse assim. Mas não é, gente. Ela parece no vídeo... Verde água, né? Verde água, verde azul, alguma coisa assim parecida. Mas no vídeo, ele não está mostrando o real. Ela é da cor. Mas eu vou te falar, é a cor muito linda. Muito linda mesmo. Engraçado que tem poucas clientes que gostam dessa cor, né? Eu acho que não é muito fã de verde, né? Será que vocês gostam dessa cor também? Ela é muito linda, essa cor, né, gente? Gente, eu vou te falar uma coisa. Ou seja, eu estou falando assim... Eu estou me sentindo que o meu jeito de falar é tão esquisito, gente. Porque eu não sou muito fã de falar no vídeo, gravar o vídeo, essas coisas no mundo youtuber, né, minha filha? Gente, do céu, como é difícil. Eu acho difícil, né? Para vocês, vocês acham difícil também? Nossa, gente, como é difícil fazer isso, né? Esse vídeo no YouTube, né? Eu acho que com o tempo, a gente vai treinando, vai soltando mais, né? Eu acho que no meu jeito de voz, ela está meio que tensa, né? Não consegue soltar. Acho que deve ser por isso, né? Porque eu sou nova nesse canal, né? Será que a minha voz está aí tão esquisita assim, gente? Me comentem aí, será que não está legal? Se preciso melhorar mais? Como que vocês estão achando? Me contem aí, gente. Eu quero muito saber de vocês, o que vocês acham do meu canal. Do meu jeito de falar, de apresentar, de mostrar como está tudo, gente. Eu estou aqui para aprender, para melhorar, para trazer o conteúdo maravilhoso para vocês, certo? E vamos lá mostrar a outra combinação, né? Olha, essa combinação é mais linda, né, gente? Nossa, eu amei essa cor. Ela deixa bem alegre, né? Essa combinação, gente, a cor de laranja, na verdade, não é laranja. O nome dele é cenoura. Nossa, ela é muito linda mesmo. Eu já peguei outros lugares, outras marcas da cor laranja. Não é comparável com esse, gente. E eu te falo, essa marca com essa cor, ela é muito linda mesmo. Uh, deu tanto a respirar. Então, essa cor, ela é assim. Que, na verdade, no vídeo, ele não está mostrando o real. Pouca coisa que não está mostrando o real. Mas, ela é bem próxima ao real, certo? Então, ela é muito linda, olha essa cor. Eu achei super encantador. E eu acredito que tem gente que ama essa laranja, né? Eu, na final, vou falar qual é a minha preferida. Eu acho que eu ainda não sei. Porque eu amei todas, né? Mas, eu vou ver qual que eu mais amo, né? Então, isso aí, essa combinação, ela é muito linda. Muito linda mesmo, né, gente? Que mais que eu ia falar? Nossa, às vezes você também está uma branca na cabeça também, né? Bom, eu vou mostrar outra combinação também. Gente, olha que coisa mais linda essa cor. Gente, eu vou falar real. Uma grande dificuldade para a gente procurar a cor marrom. E há muita gente muito falada sobre isso, né, gente? Gente, gente do céu, como é difícil achar um marrom daquilo que a gente ama. E essa combinação... Só um minutinho. Voltei. Então, essa cor, ela se chama... Agora ele me deu um branco. Espera, só um minutinho, ó. Prontinho, eu voltei. Essa cor, na verdade, ela é marrom escuro. Isso já deu para notar que ela é escuro, né? Na verdade, eu acho que vai dar a impressão que é preto. Mas não é. Ela é marrom. O que que acontece? Quando eu comprei, eu achei que fosse um marrom próximo a... Tipo, chocolate, né? Tipo, chocolate, é aquilo que fica mais visível a cor. E ela não está mostrando... Naquilo que eu queria, né? E quando eu comprei um branco de pôs marrom, Eu comprei marrom escuro, marrom médio, marrom claro. Comprei também joquilo. O joquilo é muito parecido com o chocolate, mas ela não é. E em algum tapete, eu vou estar mostrando essa cor também. Que está em outro modelo. Então, com essa marca, eu descobri que já estão fabricando a cor chocolate. O chocolate que há no canal Dani Santos, que ela mostra essa cor, chocolate, é a coisa mais linda. Linda, maravilhosa daquilo que eu queria mesmo. Aliás, muita gente quer essa cor de chocolate, né? Vai lá no canal da Dani Santos e vai ver aquela cor maravilhosa. E eu estou louca para comprar o chocolate. E então, e essa combinação, ele não é feio, né gente? O que vocês acharam? Eu acredito que a gente ficou bem bonito mesmo, né? Não dá nem para notar que se é marrom. Ela é um que parece como preto apagado. É que no bicho, eu não sei se ela está mostrando o real, mas ela é muito próxima, muito parecida, bem real. Então, para mim, parece como se fosse um preto apagado, alguma coisa assim, né? Mas ela é muito linda também. E para usar esse tom, uma luz escura, eu tenho que procurar uma combinação que destaca bem a cor dela, né? O que vocês acham? E agora eu vou mostrar outra combinação. Olha isso, gente, para tudo, né? Olha que coisa mais linda, gente. Eu estou apaixonada por essa cor. É a cor maravilhosa, que muitos clientes amam essa cor. E quando o cliente pede vermelho, ela pede dessa cor. E olha que, por incrível que pareça, né? Eu quase ia comprar um vermelho normal, né? E o nome dessa cor, do barbante, é vermelho escarlate. Esse escarlate. Aliás, eu até acabei esquecendo, não tinha como. É que eu vou estar deixando a informação no vídeo. Eu acredito que eu consigo colocar isso, não sei lá, né? Ou então, na descrição, que eu acho que fica melhor. Para entender melhor, né? Ah, eu apalei errado, desculpa aí. Enfim, essa cor, ela é vermelho escarlate. Gente, eu estou apaixonada por essa cor. Se eu tivesse que pegar o vermelho normal, eu acho que ela ficaria mais clara do que esse. E o vídeo, ela não está mostrando o real, viu, gente? Porque no vídeo está parecendo um bem vivo. E o real, ela é um vermelho... Eu vou dizer uma coisa que é parecida. Eu ouvi em sangue. A cor do sangue é parecida. Quando você for ver no real, nessa cor, vai ficar parecendo uma da cor do sangue. É a coisa mais linda. Não é escuro, nem claro, nem médio, nem nada. Ela é, assim, uma mistura de dois juntos, né? Com a cor de sangue e pronto. Sei lá, né? Você pode perceber que ali, ó, no meu coraçãozinho, no canto, né? A coisa mais fofa que eu criei ali no meu louco. A minha louca, né? Vai deixar a minha marca. Essa aqui, esse coração, o vermelho, ele é vermelho? Não, no real, parecido com o tapete. Só que ela é bem mais clara. Bem clara. No vídeo, ele é bem mais. Só que no real, bem menos. Será que conseguiu entender? Acho que não, né? Esquece. Esquece que eu falei, né? Enfim, né? Eu amei essa combinação. Ela é muito linda. Eu super amei, gente. O que vocês acharam dessa combinação? Tenho certeza que pra quem for comprando essa marca, vocês vão se apaixonar. Cada cor linda, minha filha. Tem bastante cores maravilhosas. Olha, não me arrependo por nada, por ter comprado dessa marca, porque foi a minha primeira compra que eu fiz dessa fábrica. Vocês têm meu canal explicando em todo o detalhe, a chegada do meu grande gron, compra, a grande gron. Ai, meu Deus. Eu tenho um vídeo do meu canal, que eu falei sobre essa marca, que mostrei todas as cores, expliquei o que eu achei e tal. Tá tudo lá. Se vocês já me acharem no meu canal, vai tá lá tirantinho. Agora eu vou mostrar a outra combinação. Olha essa cor, coisa mais linda, gente. Ô, meu pai, que coisa mais fofa nessa cor, né? Essa cor, ela se chama azul-mar. Azul-mar. Pra falar a verdade que é a cor do azul, só se for aquele filme do... Aquele filme do... Alô, ou azul, né? Porque para o mar, o mar tem que ficar bem clarinho, bem azul, bem... A cor do céu também, seja o que for. Porque... Onde eu moro, não tem nada dessa cor, não, né? Eu moro bem na cidade litoral, né? Bem turista. Então, é isso, minha gente. Então, essa cor, ela... É azul-mar, gente. A marca dela é azul-mar. E o cru também, né? Eu achei muito linda dessa cor também. Na verdade, eu não sou muito fã de azul, né? Dessa cor, que ela é bem clarinho. E outra coisa aqui no vídeo, ela não mostra real também, viu? Ao vivo, ela é um azul... É como se fosse um azul do chá de bebê. Não, não, não é chá de bebê, não. É o azul normal, né? É o azul bem bonito, não é como azul apagado, nem muito forte, nem nada. É o azul da médio, né? Bem bonita, que nada que não possa gostar, né? Muitos amam, né? Tenho certeza que clientes vão amar essa cor. É isso, eu não tenho muito o que falar, né? Já falei muito? Ah, meu Jesus. Vamos lá, vamos ver a última combinação agora. Olha essa cor, que coisa mais linda, né, gente? E essa cor, pelo que eu percebi, tem muitos clientes que não gostam muito de amarelo. Ô, difícil, viu? Mas eu fiz o outro modelo, que eu achei que ficou muito lindo. Esse já ficou mais clã, né? Ficou mais leve, né? E a cor dela, gente, é a cor... Essa cor, ela é amarelo ouro. Eu só comprei só uma bande de amarelo. E eu produci pouca peça dessa cor, porque eu não tinha ideia, né? Mas agora eu tô tendo bastante ideias pra fazer a combinação, que eu achei muito julgado, né? No canal, no YouTube, no Instagram. Eu achei a cor que faz a combinação com essa cor, né? E então, esse amarelo, ela não é muito apagado, né? Mas ela é um amarelo ouro fechado, né? Se for, esse vídeo, ele não tá mostrando o real. Mas o que eu estou vendo, ela não... Ela não é feio. Ela é muito bonita mesmo, sabe? Só precisa de ter uma combinação certa, né? Que eu acredito que no outro vídeo, vai combinar mais do que esse modelo. Mas eu acredito que cliente gosta, sim, né? Bem simples, menos chamativo, né? Tem gente que... Tem cliente que não gosta muito chamativo. Gosta muito simples, compra muito... Menos... Que menos chama de sangue, né? Então, eu soube que nós, na fábrica, estou fabricando algumas cores de amarelo. Eu já ouvi falar, mínimo, né? Eu não sei se é igual. Se não sei se é mais vivo, se é mais escuro. E essa cor do amarelo ouro, não é muito clara e nem mais escuro. Ela é meio também. Bem... Bem normal. E eu já peguei uma vez uma cor amarela da outra marca. Eu não lembro qual foi a marca, né? E... E ela é muito feia. Olha, sinceramente. Era muito feia mesmo. Era muito apanhada. Era muito escuro. Não tinha nada a ver. E graças a Deus, quando eu comprei essa marca da FVA, barbante, eu fiquei muito feliz da escolha, né? Porque eu gostei dessa cor. Que me agradou bastante, né? Me agradou. E agora eu só preciso usar ela pra fazer uma combinação certa, né? Que chama mais a lição. Que fique bem mais bonito. Em outro canal, eu vou mostrar pra vocês o outro modelo, que vai ficar lindo, né? E então, agora eu vou juntar tudo isso aqui e vou finalizar pra vocês a... A parte final, né? Prontinho. Aqui está bem juntinho do outro. E é isso, minha gente. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessas cores, desse modelo da Janine. Eu super amei trabalhar, é... Produci essa peça, esse modelo maravilhoso. Eu super amei, gente. E eu vou continuar produzindo. Uma única diferença que eu vou fazer na próxima produção... É... Por eu trabalhar com fio 8, eu tô tentando criar... Fio 8, eu tô tentando criar... É... É... Num tamanho menor. Bem menor mesmo, né? Tipo... Sei lá... 65 ou 70, né? Pra ficar... Pra dar certo uma combinação que tem muita gente que quer... Colocado no banheiro. E no banheiro, geralmente, o banheiro... Pode ser pequeno, grande, né? Mas pra quem mora que tem um banheiro pequeno... Os clientes querem um modelo pequeno, né? Então, eu vou estar fazendo uma nova produção... E vou criar pequeno, né? E eu espero que eu consiga fazer o menor. Porque agora eu já terminei todos os meus trabalhos... E pronto, em treino, né? Agora eu posso fazer garra... Agora eu posso... Vou fazer minhas... Editar vídeos, né? Vou fazer uma lista... Algumas coisas que eu preciso fazer... Eu ainda tô criando... O jogo de banheiro... E eu encontrei um modelo da Dani Santos. Um modelo pequenininho... Coisa mais linda, maravilhosa... Que eu tô amando também. E super econômico. Eu gosto muito de trabalhar... Além do V8, eu gosto de trabalhar... Com um modelo que tenha econômico. E eu acredito que muita gente quer, né? E a maioria dos vídeos que dão... Que tem vídeo-aulas... Elas fazem com fio 6. E isso dificulta muito pra mim, né? Que nem esse modelo da... Tapete Janine. É... Eu fiz com vídeo... Vídeo aula da Janine... E ela trabalha com fio 6. E isso... Na hora que quando eu terminei... De produzir essa peça... Ela ficou muito grande. Muito grande. Ficou 80 centímetros, né? Até porque... Eu gostei desse tamanho... E muitas vezes... É... E como eu já fiz antes... Um tamanho de 80 centímetros... E tem bastante clientes... Que gostou desse tamanho. Então... Eu vou variar o tamanho, né? E eu vou fazer de... 80 centímetros... 70 centímetros... Ou 60 centímetros... Sei lá, né? E vou... Eu pretendo fazer algumas... É... Como diz... Com bastante variedade, né? Mas apesar disso... Eu amei esse modelo. E isso pra mim... O que me vem na minha cabeça... Com esse par de tapete... É... Ficar ali no meu quarto, né? Que por sinal... Eu pretendo fazer um pra mim, né? Eu só vou fazer... Lá pro final do ano... Porque o final do ano... Não é... Muito assim... É... De venda maior, né? Pelo contrário... Que vende menos... No final do ano, né? Tipo... Dezembro ou janeiro... É o que mais cai... Eu acredito, né? Porque no ano passado... Foi o que me aconteceu, né? Então... É isso, minha gente... Eu espero que vocês tenham gostado do meu canal... É... Desse conteúdo... E não esqueça, minha gente... Deixa o seu like... Deixa o seu comentário aí... Que eu vou amar... Responder vocês também... Fiquem com Deus... E tenham um ótimo dia... Vida de semana... Tia de semana... Seja o conforto... E... Que Deus abençoe... O seu trabalho... As suas produções... Não esqueça... Que Deus é contigo... Tchau, gente... Um beijo pra vocês... É... Aux... É... 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 É...